Estudando a história de Lutero e da pseudo-reforma, fica a pergunta, por que a nobreza alemã em boa parte apoiou Lutero? Pelo seguinte, nós já vimos em vídeos aqui que no humanismo e na renascença o homem colocou-se como centro de todas as coisas e portanto sacrifício, lutas, cruz, era o horror, se tornou o horror para o homem europeu no século XVI. E se nem todos tinham coragem de romper inteiramente com nosso Senhor Jesus Cristo, preferiam velar-lhe a face, como fizeram na paixão, para então poder bater contra nosso Senhor com mais tranquilidade, com uma falsa tranquilidade de consciência. Então se fabrica um cristianismo sem cruz, se chama protestantismo. Lutero foi apenas mais um de uma vasta gama de areges, como John Wycliffe e João Rus, que vieram antes dele, E só prosperou porque Leão X não se pronunciou nos primeiros anos, porque Carlos V não deu ordem de prisão na dieta de Worms. E os nobres europeus estavam vendo no século XVI a cada vez mais ascensão da burguesia como classe rica. Vão vendo a decadência moral do clero, infelizmente, nesse período, e vão percebendo que estão ficando para trás, na marcha da história. Então como vencer os burgueses e se livrar das imposições da cruz, que os próprios religiosos não estão praticando, fabrica-se um cristianismo sem cruz. E Lutero então incentiva o confisco, o roubo das propriedades eclesiásticas. Diz para esses nobres que eles precisam. Podem se salvar e podem ir para o céu sem precisar praticar a moral católica do casamento indissolúvel, da guarda dos pensamentos, da castidade, de evitar jogos, de evitar bebedeiras. Então Lutero dá um cristianismo sem cruz, uma adulteração do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta Lutero traduzir a Bíblia para o alemão, até porque já existiam versões muito anteriores da Bíblia em alemão, em inglês, em muitos outros idiomas. Lutero, que se apresenta como um profeta do Altíssimo, que vai esmagar essa Babilônia, que é a Igreja Católica, esse anticristo que é o Papa, todavia ele vai perdendo a própria dianteira na Reforma, porque o princípio do livre-exame faz com que o último dos ignorantes camponeses, mas que é orgulhoso, queira interpretar a Bíblia como quiser. E sem prestar contas a Lutero, sem prestar contas a ninguém, a não ser a si mesmo. Portanto, os princípios do protestantismo, do livre-exame, são propriamente a construção da casa sobre areia, como o Nosso Senhor diz no Evangelho. Essa casa não resiste e desaba. E Lutero vai cada vez mais se entregar a delírios megalomaníacos, como estas citações com todas as fontes na descrição do vídeo. E, em outro momento, Lutero diz, falando de si mesmo, Esse é Martim Lutero. E, cada vez mais, ele vai querendo afogar os remorsos de consciência. E ele, que era tão preocupado com questõezinhas insignificantes e não aceitava os conselhos dos confessores, por orgulho, portanto ficava se torturando e fazendo da vida um espiritual um inferno, agora ele tem a desforra. Agora ele diz, encontrei o meio da salvação. Peco, mas eu creio que serei salvo, portanto serei. E Lutero vai dizer ao seu amigo Jerônimo Willer, Quando te vexar o diabo com esses pensamentos, conversa com os amigos, bebe mais largamente, joga, brinca e te ocupa em alguma coisa. De quando em quando se deve beber com mais abundância, jogar, se divertir, fazer mesmo algum pecado em ódio e assinta ao diabo. Assinta é provocação. Para não lhe darmos aso de perturbar a consciência com ninharias. Todo decálogo se nos deve apagar dos olhos e da alma, a nós tão perseguidos e molestados pelo diabo. E por castigo desse orgulho, Deus permite que Lutero seja, talvez um dos homens da história que mais foi atormentado diretamente pelo maligno. E Lutero também diz, As tentações da carne são frívolas. A primeira mulher que chega pode remediá-las. Ou seja, peque para vencer a tentação. Mas que Deus nos preserve das tentações que dizem respeito à eternidade. Chega-se então, então não se sabe mais quem é Deus e quem é o diabo. Chega-se em querer se o diabo não será Deus. E isso, essa outra citação aqui, é tão pavorosa que se não fosse citada pelo historiador Franz Funkbreitano, que é um historiador não luterano, mas protestante, e um dos maiores e melhores historiadores de todos os tempos, eu não acreditaria. Mas, está nas conversações à mesa de Lutero, Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adulta, era que ele absolveu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Eu peço desculpa por ler isso, mas é uma tal blasfêmia, mas que mostra, Lutero preferiu viver conforme a carne, inventou uma falsa justificativa para isso, encontrou em partes da nobreza alemã, um apoio para fabricar um cristianismo sem cruz, e para justificar essas abominações, vai dizer uma blasfêmia como essa. Porque ele quer ver o mundo podre como ele é. E não é à toa que Lutero vai fazer de um porco na lama, o seu ideal moral. Quando ele diz, Sei que alguém experimentou o temor e o peso da morte, se preferiria ver um porco, a ver-se continuamente acabrunhado pelo vexame de semelhante opressão. Na sua lama, o suíno julga-se num leito de pluma, descansa pacientemente, ronca suavemente, dorme tranquilamente, não teme reis nem senhores, morte nem inferno, demônio nem cólera divina. Não o agita a menor preocupação, não se inquieta mesmo com a bolota que há de comer. Numa palavra, o porco vive numa segurança completa. Sua vida é toda doçuras. Se o levam para um matadouro, pensa simplesmente que é um tronco de madeira ou pedra que o incomoda. Até morrer não espera a morte. Antes, no momento e depois da morte, não experimenta o que é morrer. A vida lhe pareceu sempre boa e eterna. Nesse ponto, nenhum rei, nem mesmo o messias dos judeus, o que eles ainda esperam, homem algum, por mais hábil, rico, santo e poderoso, poderá imitar. Esse é o ideal de Lutero, o porco nadando na lama. O homem se torna semelhante àquilo que o admira. Não é à toa que, admirando porcos na lama, Lutero tenha dito tais blasfêmias e tenha tido uma vida moral péssima, depravada e, passados os últimos anos, frequentemente bêbado. Lutero leva adiante a sua doutrina da justificação pela fé e passa a pregar também o pecado como um meio de salvação. De que modo e com quais palavras? A lei, as obras, a caridade e os votos não só nos resgatam, mas agravam a maldição. Quanto mais obras fizermos, tanto menos poderemos conhecer e aprender a Cristo. Ou seja, as boas obras levam o homem a se envaidecer, porque tudo que o homem faz é pecado. Conclusão, peque, mas creia que será salvo. E é o que vai ser dito aqui nessas outras palavras inteiramente blasfemas, também com uma fonte na descrição do vídeo. O Evangelho não prega o que devemos fazer. Não exige nada de nós. Antes, em vez de dizer-nos, faz isso ou aquilo, manda-nos simplesmente estender as vestes e receber. Toma, meu caro, eis o que Deus fez por ti. Por teu amor, ele vestiu o próprio filho de carne humana. Aceita-se, Dom. Crê e será salvo. Não se desespere por causa dos teus pecados, mas cobra ânimo e dize. Posso ter feito algum bem ou algum mal, mas isso pouco importa. Cristo sofreu por mim. A isso se reduz todo o cristianismo, a sentir que não tem pecado ainda quando peca, a sentir que teus pecados aderem a Cristo, que é salvador do pecado. Quer dizer, como se o Evangelho não devesse ser praticado. Isso é uma tal blasfêmia, porque se diz que apenas mediante a fé o homem pode praticar todas as formas de abominações possíveis e tendo fé que será salvo, ele então é. É exatamente o que é dito desse modo. É necessário que procuremos com todas as forças afastar a lei da nossa consciência, tanto quanto o céu da terra. Quando a lei te aterroriza, te acusa, te mostra o pecado, te ameaça com cólera divina e com morte, faz como se nunca houvesse existido lei ou pecado, como se só existir a Cristo, que é toda graça e redenção. Se sente no fundo da alma os temores da lei, repete, lei, não quero ouvir-te. Chegou à plenitude dos tempos, sou livre e já não suportarei o teu império. Se Cristo vos aparecesse como juiz irritado ou legislador que nos chama às contas, consideremos-lo como um demônio furioso e não como a Cristo. Então, no Apocalipse, quando Nosso Senhor aparece como juiz, Ele é o demônio? Para Lutero parece que sim. Porque se Cristo salva mediante um evangelho que não impõe obrigação nenhuma, mas apenas o conceito vago, o que é uma fé sem obras, para Lutero é pecar tendo confiança de que será perdoado mesmo sem estar arrependido. Por isso ele diz, é a citação principal, Seja pecador e peque a valer, mas com mais firmeza ainda creia e alegre-te em Cristo, vencedor do pecado, da morte e do mundo. Durante a vida presente devemos pecar. Basta que pela misericórdia de Deus conheçamos o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Dele não nos há de separar o pecado, ainda que cometêssemos por dia mil homicídios e mil adultérios. Ou seja, peque com força, mas creia com mais força ainda. Essas são as blasfêmias abomináveis ditas pelo pseudo-reformador Martim Lutero. Não é à toa que, tendo chamados livros deuterocanônicos de não inspirados, tendo dito que a carta de Santiago na Escritura é uma carta de palha que não está de acordo com o Evangelho, porque ela diz que a fé sem obras está morta, tendo pregado o livre exame da Bíblia, a negação de toda autoridade. Bem, se a igreja por 1.500 anos, com a sua autoridade de papas, bispos, cardeais, errou, a autoridade dele, enquanto suposto profeta, não tem legitimidade nenhuma. E embora ele tente impor pela força essa autoridade, um dos chefes protestantes, Míntzer, vai dizer que tem dois papas, o de Roma e o Lutero, mas que Lutero é mais severo. Todavia, ele vai fazer, já em 1525, essa confissão sobre as consequências do livre exame. Esse não quer o batismo. Aquele nega os sacramentos. Há quem admita outro mundo entre esse e o juízo final. Quem ensine que Cristo não é Deus. Uns dizem isso, outros aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões quanto as cabeças. Haverá mais estultice do que acreditar alguém ser inspirado pelo Espírito Santo tudo quanto lhe cruza pelo pensamento ou lhe acorde em sonhos? E não é à toa que nos últimos anos, Lutero fazendo uma espécie de piquenique com a freira, como estava amancebado, ex-freira, Catarina de Bora, ela vai dizer, como é belo o céu? E Lutero responde, é belo. Pena que não é para nós. E ela então pergunta, não, mas será que não tem como voltar atrás? Não tem como conversar com Roma? E ele diz, não, agora a charrete já afundou demais na lama. Não tem volta. Lutero vai morrer depois de mais uma das noites de comilância e bebedeira que eram frequentíssimas em sua vida. E o seu corpo, recém-morto, no dia seguinte, encontrado pelos seus discípulos, vai ser levado e por toda parte, nas cidades em que atravessa o cortejo fúnebre, as pessoas vão fugir a longas distâncias por causa do fedor pré-ternatural que exalava do corpo daquele homem amaldiçoado. Um epílogo. No quarto centenário do nascimento de Lutero, a bem-aventurada Serafina Michel, ela estava passando numa noite, num local onde tinham essas festividades em honra do reformador, e de noite ela quer adorar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. As igrejas estão fechadas e é muito comum ter na Alemanha cidades com católicos e protestantes e as igrejas luteranas, de um modo geral, conservam a arquitetura, ao menos exteriormente, neo-gótica. Então ela foi rezar diante de uma igreja protestante, sem saber, e anjos lhe apareceram e disseram Não reze aqui, pois essa é uma igreja protestante. Veja o lugar em que Martim Lutero foi condenado ao inferno por causa de seu orgulho. Então ela viu demônios martelando um enorme prego na cabeça de Lutero, em castigo do orgulho. Orgulho que fez com que ele não aceitasse a direção espiritual, o que poderia ter feito dele um grande santo e participado de uma reforma moral que era necessária no século XVI e que foi feita no Conselho de Trento e que estivesse intercedendo por nós. Lutero se revoltou contra a igreja, saiu da Santa Igreja, propôs um cristianismo sem cruz e o resultado não a cruz sem Cristo, mas um inferno eterno martelado na companhia dos demônios. O inferno que ele tanto temia foi a causa da sua perdição porque ele não teve temor de Deus, mas ele teve pânico da misericórdia divina, fabricou para si uma nova religião e as consequências estão tendo desde toda a eternidade. Lutero tinha pânico de Deus e não temor de Deus. Temia o inferno por amor próprio e não obedecendo aos conselhos dos seus diretores espirituais foi em pequenos passos em pequenas ações criando a sua ruptura com a Igreja Católica e levando milhões de almas para a heresia por culpa sua. E dessas almas teve que se apresentar diante de Cristo. Cristo que como juiz Lutero disse que seria um demônio um fim miserável para um frade apóstata bêbado libertino e herege.